Para nós o movimento de moradia é um dia de vitória, porque não foi uma coisa de um dia para outro, foi muita luta, foi um ano e pouco de luta, de trabalho, junto com os movimentos, junto na escolha de área, junto em buscar a área para entrar no plano diretor, mapeamento dessas áreas para colocar junto ao plano. Então para a gente foi um dia de luta, um dia de vitória, muitas famílias necessitando de moradia, e esse plano vem para que aconteça não só na questão da moradia, mas na questão de todas as outras da cidade de São Paulo. É a mudança na cidade.